Olá pessoal, a gente está aqui em frente ao prédio da Justiça Federal. A gente vai agora ali conversar com o juiz Odilon. Ele vai dar uma palestra num jantar beneficente do ID, que tem o tema Fazer o Bem é uma questão de justiça. A gente vai lá agora, porque ele vai falar um pouco para vocês sobre o tema que ele quer falar nesse jantar. Vai ser uma palestra e ao mesmo tempo uma palestra e um jantar. Você é o nosso convidado. A gente vai lá agora e você vai com a gente e a gente vai ouvir o que ele tem que dizer para você. Se você gosta desse assunto, venha e vamos lá. Vamos lá, Luiz. Meu nome é Odilon de Oliveira, eu sou juiz federal. Dia 12 de agosto, à noite, nós vamos participar de uma palestra. Vai ser um jantar beneficente em favor das crianças amparadas pelo Instituto de Desenvolvimento Evangelico. O manual é o responsável por esse instituto e nós estaremos lá. É necessário que a população tenha consciência de que a atividade social é muito importante na vida da sociedade, principalmente na vida daquelas pessoas que são necessitadas. E mais ainda daquelas pessoas que são crianças, que são crianças desamparadas e que precisam de uma orientação, de uma cobertura. É isto que faz o Instituto ID, Instituto de Desenvolvimento Evangelico. Então, a gente convida a todo mundo, a todos vocês, para dia 12 de agosto, à noite, estarem presentes nessa palestra, nesse jantar beneficente. Até lá. Obrigado.